Há um ensino muito bonito de cura interior para nós nessa palavra, que a cura interior é tão importante, que a cura interior é tão necessária, que Deus usa das situações mais simples e corriqueiras. Daquilo que para o mundo não tem grande importância, porque o evangelho é muito claro, aquilo que é importante para o mundo, para Deus é desprezível. Mas quando ele nos convida doze vezes esse processo de saudação, Paulo está continuando aquilo que ele disse aos Efésios e que nós meditamos hoje à tarde, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Vocês sabem, uma das grandes armas para a cura interior e que afasta o maligno da nossa vida é a vivência concreta do amor fraterno. Parece absurdo, mas há muito marido e mulher que não se saúda mais, que não se abraça, que não se beija. Há filhos que não beijam seus pais, irmãos que não se abraçam. Há uma frieza hoje no relacionamento. Eu estava no noviciado há 20 anos atrás. Noviciado é um ano inteiro que a gente fica longe da família. A não ser que seja uma família que more perto ou mais rica, que possa fazer uma viagem. Minha família é pobre, de Minas Gerais, meu noviciado lá em Santa Catarina. E já estava há uns oito, nove meses de noviciado, sem ver a família. Aquela saudade. Um belo dia, o comentário na comunidade. O pai e a mãe de um novício, fulano, viria visitá-lo na comunidade. E eu comecei a imaginar como é que seria o encontro daquele filho com seus pais. Porque eu fiquei imaginando, se fosse meu pai e minha mãe, que eu já não ia dormir aquela noite. De manhãzinha eu já ia ficar lá na beira da estrada, na pontezinha do riacho, esperando para ver a hora que eles chegassem. Eu me lembro que eu dormi com aquela expectativa. Eu acordei no domingo, pensando como seria o encontro daquele pai, daquela mãe com aquele filho. E eu estava na função de abrir e fechar a porta daquele domingo no noviciado. Quando bateu a campainha, eu fui correndo. Era o pai e a mãe daquele menino. E eu os cumprimentei cheio de alegria. E eles falaram, boa tarde. Ele não me conhece, ou não foi com a minha cara? Mandei eles entrarem. E fui correndo feito doido. E subi correndo a escada, e cheguei lá, botando a língua para fora. Olha, seu pai e sua mãe chegaram, corre lá rapaz. Falei, chegaram? Chegaram. Aí já vou lá. Fechou o livro. Eu falei, meu Deus. Eu cheguei antes dele lá ainda. Falei, já está vindo. Está bom. O rapaz chegou. Oi pai. Estendeu a mão. A mãe. Gente, estragou o resto do dia para mim. Engraçado que esse rapaz até hoje tem seriíssimos problemas. A mãe desse rapaz, hoje sofre muito com um câncer generalizado. Esse rapaz sofre muito com a vida que ele acabou optando quando deixou ou foi convidado a sair do seminário. Mas para mim, a causa de tudo isso de ruim que eu vejo na vida deles, que eu conheço muito bem até hoje, está lá. Uma família que não se abraça. Uma família que não se beija. São Paulo está dizendo aqui nessa primeira leitura hoje, que uma das mais poderosas armas de cura está na sua mão e é a sua mão. Uma família que não se abraça. Uma família que não se abraça. Uma família que não se abraça. O que é isso?